Item de número 13, processo número 48500-005246-2012, autorização para a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, CODEVASP, acessar a rede básica do Sistema Interligado Nacional do Estado de Pernambuco. Relator diretor Reif Barros. Em 5 de setembro de 2012, a Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento do Ministério de Minas e Energia emitiu a portaria 089, representando os pontos de acesso do consumo e do projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Centro-Entrional, a rede básica do Sistema Interligado Nacional. Em 9 de abril de 2014, o Operador Nacional do Sistema emitiu o parecer de acesso 2.1-006-2014, em atendimento ao inciso 2 do artigo 2º do Decreto nº 5.597-2005, referente ao acesso do consumidor. Em 22 de abril de 2014, a SPD do Ministério protocolou o ofício 043 de 2014, 17 de abril de 2014, informando que, apesar da portaria SPMME 11-2009 ter sido emitida em nome do Ministério de Integração Nacional, o projeto seria gerido pela CODEVASP, conforme determina o Decreto nº 8.207, de 13 de abril de 2014. Em 23 de abril de 2014, por meio do ofício nº 2005, de 15 de abril de 2014, a CODEVASP solicitou o acesso do consumidor à rede básica. Posteriormente, por meio do ofício nº 122 e nº 195, de 24 de abril e 15 de maio de 2014, respectivamente, a requerente encaminhou informações complementares para subsidiar a análise do pleito. Em 19 de maio de 2014, por meio da nota técnica nº 120 em 2014, a SST analisou o pleito da interessada e atestou a sua conformidade com os requisitos estabelecidos no Decreto nº 5.597-2005, manifestando-se favoravelmente a autorização do acesso da requerente à rede básica. A minuta de resolução foi analisada e sancelada pela PGE e, em 21 de maio de 2014, o processo que foi distribuído é o relatório. Procuradoria. Trata-se de pedido de acesso da CODEVASP para a rede básica. Na avaliação da Procuradoria, foram atendidos todos os critérios do Decreto nº 5.597. A Procuradoria examinou a minuta de resolução autorizativa sobre aspectos de legalidade e entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se de processo que visa instruir a autorização para o acesso do consumo do livro Projeto e Integração do Rio São Francisco, com as bacias hidrográficas do Nordeste Centro-Entrional, de responsabilidade da CODEVASP, a rede básica do Sistema Interligado Nacional, a ser efetuada na substituição de Bonomi, e pelo seccionamento da linha de transmissão em 230 KV, Paulo Afonso Bonomi, ambas de propriedade da CHESS, localizadas no Estado de Pernambuco. A Portaria 11 de 2009, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério Limitando a Energia, reconhece que a alternativa de interligação à rede básica do Sistema Interligado Nacional, definida pelos estudos para a conexão da nova unidade consumidora, atende aos critérios de mínimo custo global de interligação e reforço nas redes, estando compatibilizado com o planejamento da expansão do setor elétrico para um horizonte mínimo de cinco anos. Em seu artigo 2º, a Portaria definiu as instalações integrantes do consumo do olívio que acessarão a rede básica. E aí eu relaciono aí o artigo 2º, que é um artigo longo, com todas as características das linhas que estão sendo definidas, e vou direto para o parágrafo 11. De acordo com o parecer de acesso 2.1023-2013, emitido em 3 de fevereiro de 2014 pelo ANS, o projeto de integração do Rio São Francisco com as bacias hidrográficas do Nordeste Centro-Tentrional trata-se de empreendimento do Governo Federal, sob a responsabilidade da Codevasse. O projeto prevê a construção de 12 canais principais, denominados eixo norte e eixo leste, por meio dos quais deverá ser levada água para as várias cidades da região semiárida do Estado de Pernambuco e Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, conforme pode ser levado na segura a seguir. A segura dá uma ideia dos principais eixos o eixo leste, que atende basicamente ao Estado de Pernambuco, e o eixo norte, que atende ao Estado da Paraíba e Rio Grande do Norte e Ceará. Ressalto que, originalmente, a Portaria 11 de 2009 foi emitida em nome do Ministério de Integração Nacional, MI. No entanto, o Decreto 8.207, de 13 de março de 2014, definiu a Codevasse como operadora federal do Sistema de Gestão de Projeto de Integração de São Francisco, com as bacias hidrográficas do Nordeste de 79. Conforme o projeto básico encaminhado pela Codevasse, haverá dois pontos de conexão à rede básica, sendo um deles na Associação de Bonome, localizado no município de Floresta, em Pernambuco, que incorporar o chamado eixo norte, e o outro, o seccionamento da linha de transmissão em 230 KV Paulo Afonso Bonome, localizado no município de São João Belmonte, que incorporar o eixo leste, ambas em 230 KV, o esquema de ligação está representado na figura assim. Então, tem um esquemático, onde é apresentado o eixo norte e o eixo leste, as distâncias e as principais elevatórias que vão ser utilizadas para a transposição do Rio São Francisco. A requerente apresentou informações sobre o projeto básico nas instalações, conforme o anexo do ofício nº 122 DPE-SIH-MI, de 23 de abril de 2014. A substituição seccionadora da LT, Bonome, Paulo Afonso, possui área superior ao mínimo estabelecido nos procedimentos de rede, que é de 25 mil m², conforme planta nº 1635 DEP 28 de 1260, revisão 3 juntada ao processo. Assim, considerando que o requerente atendeu as duas condicionantes estabelecidas no Decreto 5597, de 28 de novembro de 2005, quais sejam, possui portaria do Poder Concedente para acesso à rede básica, e essa portaria é a nº 11, de 15 de setembro de 2009, e o parecer de acesso é emitido pelo ANS, no qual foi emitido em 3 de fevereiro de 2014, e a solicitação de acesso à rede básica encontra-se em condições de ser autorizada. Portanto, referente ao processo 48.500.005246, de 2012, dígito 13, voto pela aprovação de resolução autorizativa, na forma de minuta anexa que autoriza o acesso da Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco e da Parnaíba-Codevasse, a rede básica do Sistema Interligado Nacional, que será efetuada na Associação de Bonome e pelo seccionamento da linha de transmissão em 230KV, Paulo Afonso Bonome, ambas de propriedade da Companhia de São Francisco, localizada no Estado de Pernambuco. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Procâmbico, que decidiu por autorizar o acesso da Companhia de Desenvolvimento dos Vales de São Francisco e do Parnaíba-Codevasse para a rede básica do Sistema Interligado Nacional, que será efetuada na subestação Bonome e pelo seccionamento da linha de transmissão Paulo Afonso Bonome, ambas de propriedade da Chesf, localizada no Estado de Pernambuco. Próximo item. Próximo item.